O que passou? Bom, eu sou o Matheus Nastergalli, sou ator e estou no filme Piedade, longa de Cláudio Assis. O meu personagem é Aurélio, ele é um emissário de uma indústria petrolífera que vai negociar uma terra de uma família, numa praia. Uma praia que já está bem comprometida pela exploração do petróleo e ele vem em nome de uma empresa tentar negociar esse terreno. Com a família resistente que não quer vender suas terras e vai se utilizar de tudo que for possível para convencê-los a assinar esse contrato de compra e venda. É um porta-voz do capitalismo. Me espantou em primeiro lugar pela frieza e em segundo lugar porque durante a feitura do longa eu percebi que esse é o tipo de brasileiro mais comum nos dias de hoje. eu sempre fui recrutado para fazer personagens que representavam a princípio a brasilidade muito fortemente. Personagens do arquétipo brasileiro. E de repente me vem esse personagem, um paulista com sotaque um pouquinho, cacaipirado, que se veste impecavelmente, que raspa o cabelo para não mostrar sua calvície. Um cara que representa bem o tipo ultraliberal. Eu acho ainda que o Brasil é o lugar da invenção de alguma novidade. Eu desejo que a gente invente uma coisa nova para o ser humano. Eu desejo que esses arquétipos que eu vivi nesses 20 anos de retomada do cinema brasileiro sejam não só um elogio a algo que se foi, mas o desejo de alguma coisa que ainda está por vir. Parece tranquilo a minha data aqui. E aí E aí